Olha só gente, quarto prêmio do Caju Cap e a Caravana Show vai entregar esse Corolla pra ele. O Contemplado foi daqui de Aracaju, mais precisamente do bairro Santos Dumont. Vamos embora! E o bairro Santos Dumont em Aracaju recebeu a Caravana Show nas principais ruas. E você já sabe né, que animação é garantida. O Contemplado é desse bairro tradicional da nossa capital e o Rogério bateu um papo com ele. Isso mesmo Jojó, olha ele aqui ao meu lado né, e ao fundo o Corolla Zero Kilômetro que ele colocou na garagem. Paulo Bruno, aqui de Aracaju do bairro Santos Dumont, sempre comprou o Caju Cap? Sempre comprei o Caju Cap, vamos comprar direto o Caju Cap. Nunca deixei de comprar o Caju Cap. Esse prêmio chegou no momento bom? Chegou no momento exato, na hora certa. Olha pessoal, compra o Caju Cap, sempre você vai ganhar um dia. O que você achou do Corolla? Bonitão? Lindo, bonito, igual eu. Vai sair por aí pelas ruas de Aracaju de Corolla? Vou sim, pra semana já. Vai continuar comprando o Caju Cap? Vou continuar comprando, nunca deixei de comprar. Acredite, compre no Caju Cap. E um dia? Você vai ganhar. A promotora pé quente foi a Lidiane, da Mercearia Itabaiana, que faz parte da Regional Santos Dumont. Trabalho aqui na Mercearia Itabaiana. Você que acredita no seu sonho, pode vir com a gente e comprar o Caju Cap, viu? Estamos abertos todo dia aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, 779. E olha o contemplado Paulo Bruno, foi só alegria ao lado do seu Corolla. Essa super máquina do quarto prêmio. Toda essa realização de sonho, pode ser com você também. Adquira seu Caju Cap e ajude as criancinhas do GAC. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos.